Pisos laminados, pisos vinílicos, a melhor marca do mercado e a praticidade que você merece. Estou falando de Elitex, que traz mais uma promoção essa semana para você. É isso aí, vocês sabem que o Caflor é aqui. Semana passada foi um grande sucesso, linha Ambiense estava ganhando rodapé composite de 8 cm. O pessoal pediu e essa semana a gente vai colocar linha Elegance e linha Evidência. Comprou aqui, ganha rodapé de 8 na cor branca. Não esqueça, qualidade e preço justo é aqui na Elitex. Paulo Facine 414 e loja em São Paulo também. Para mais informações, acesse nosso site www.elitexpisos.com.br. Vem pra cá.